Se me temo mão É porque o joelho tá no chão O bairro sul leite O bairro sul leite O bairro sul leite 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Vamos loguir a arma a polícia Vamos lo seguir a polícia Vamos lo ranger a polícia Polícia, policia, policia Vamos lo ranger na polícia Vamos lo mudando a polícia Eu deixarei a polícia Polícia, tem, policia, tem, policia Tá fugindo pra quem lhe agarrar 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 Tem no bando é pra estragar E a polícia vai te pegar E você só tá gaguejá 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 Não entendi, não entendi, não entendi o quê? O bairro sul leite Não entendi, não entendi o quê? O bairro sul leite Não entendi, não entendi, não entendi o quê? O bairro sul leite Tá possível pra quem lhe agarrar Curta! Cê vai, 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 vem, 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 vem... É, tá garrada, é, te pegaram É, tá garrada, é, te pegaram O caigo suculenta